2020, no ano mais imprevisível da nossa história, nós estamos aqui reunidos para falar de algo que foi bem destacado durante toda essa quarentena que a gente está vivendo. É a importância da solidariedade. Teleton está chegando à 23ª edição deste projeto, que segue como a maior campanha de solidariedade na TV brasileira. É um momento completamente diferente este ano e não poderia deixar de agradecer aqui, em nome do Rodolfo Baciel, ao SBT. Agradecer também todos os padrinhos e as madrinhas pelo engajamento. O SBT, por mesmo um ano tão difícil, tão complicado, é conseguir se organizar para que nós realizássemos o Teleton. Mais do que nunca, mostra o compromisso do SBT com a causa social no nosso Brasil. Mesmo num ano tão difícil, não medimos esforços para realizar, dar continuidade, mesmo durante a pandemia, e manter as condições de tratamento o mínimo que era possível. Implantamos telemedicina, gravamos vídeos de orientações, porque assim que chegou a pandemia, lá no mês de março, fomos obrigados a fechar as unidades, suspender os atendimentos, até porque muitos dos nossos pacientes eram do grupo de risco. Então, todo um cuidado, todo um enfrentamento dessa pandemia só foi possível graças ao apoio da sociedade, dos próprios pacientes e de todos os nossos funcionários, principalmente da área clínica, alguns enfrentando a linha de frente, que são os grandes guerreiros que enfrentaram a pandemia. O nosso orçamento de 2020 estava estimado na casa de R$ 340 milhões e a nossa receita na casa de R$ 260 milhões. Na largada, nós tínhamos aproximadamente R$ 80 milhões de necessidade de captação e veio a pandemia e nós tivemos esse drill down errado, quer dizer, eu tive um aumento de despesas e uma queda na minha receita. Nós tivemos que nos reinventar como tudo. O Teleton sempre foi a nossa principal campanha de captação. Neste momento de pandemia, o Teleton, para mim, é a campanha que maior representa a mobilização de todos, de artistas, de jornalistas, de empresários e também de pessoas físicas, de doação de pessoas físicas. Este ano, a gente precisa muito mais desse engajamento de todos e, para isso, a gente teve um grande desafio, que é lançar uma campanha que começou em setembro e vai terminar no dia 31 de dezembro. A ACD trabalha a acessibilidade, trabalha a preparação da pessoa para viver em sociedade. Nós temos que recebê-los de forma natural, com respeito. Essa é a proposta do Teleton este ano. Conto com vocês que façam o que nós fazemos aqui, que é doar, nem que seja R$ 5,00, que é o mantra que o Silvio começou em 1998 e a gente permanece ainda este ano. Tantos anos se passaram, são 23 anos, essa é a 23ª edição do Teleton e a gente continua pedindo R$ 5,00. É um ano difícil, a gente já sabe, é um ano de pandemia, que nos pegou a todos de surpresa, mas a gente conta com a solidariedade do povo brasileiro e, juntos, vamos fazer um excelente Teleton. Olha, como tudo, em 2020, essa coletiva também está sendo muito diferente, né? A gente, nós estamos passando por provações, é um ano de aprendizado. Agora, eu acho que o que eu mais aprendi nessa pandemia foi que, mesmo à distância, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Mesmo sem poder dar aquele abraço caloroso, aquele beijo nas pessoas que a gente mais ama, a gente pode, sim, passar um carinho através de uma palavra, através de um áudio, através de uma doação, seja ela qual for. E esse é o nosso grande desafio para esse Teleton de 2020. Nisso, Ivete Sangalo, Luan Santana, Mayari Maraíza, Gustavo Mioto, Dilcinho, Vitor Clay, Aline Barros, Vanessa Camargo, Priscila Alcântara, Paula Fernandes, Titãozinho e Chororó, entre outros, participarão da nossa Maratona Teleton 2020. Eu tenho honra de dizer que estou participando dessa história já há 23 anos, e poder estar aqui novamente é uma honra muito grande. E você falou bem, quando você falou que a distância não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário, esse grande aprendizado que a gente está vivendo nos fez botar a mão na consciência e saber que a gente é muito pequenininho, e que a gente, acima de tudo, não é nada sozinho. Então a gente precisa daquele que participa dessa história sempre, e dessa vez de uma forma diferente, mas a existência vai permanecer. Ela é a mesma, o coração é o mesmo, então eu tenho certeza que a gente vai obter um resultado muito positivo. Uma das minhas maiores preocupações foi com a CD, porque além da minha família e tudo mais, porque eu achava assim, tudo bem, eu tenho o privilégio de poder ficar na minha casa, de proteger a minha família e de proteger as pessoas que estão em volta de mim, mas e os pacientes da CD que precisam ir pra lá, que precisam dos tratamentos, os profissionais que estão se dedicando, tudo isso ficou passando muito na minha cabeça, e eu fiz 18 anos esse ano, não pude fazer uma festa de aniversário, como muita gente estava esperando, e estava nos meus planos, mas eu fiz uma live, porque me incentivaram a comemorar com todo mundo, falaram, não, você tem motivos pra comemorar mesmo assim. Daí eu falei, tá bom, mas se for pra escolher um presente de vocês, eu quero que vocês ajudem a aceder. E daí eu vi uma mobilização que me deixou muito otimista pro Teleton desse ano, que foi a mobilização de jovens e de marcas que ajudaram muito, e que doaram uma quantia que pode ser pequena, mas eu tenho certeza que significou bastante pra mim naquele momento. Então, acho que ali eu vi uma esperança e um otimismo pro Teleton desse ano, porque eu sabia que a gente enfrentaria essa dificuldade grande, que é o distanciamento, que parece que é uma coisa tão grande, né? Mas como a Eliana disse, também traz outra dimensão pro amor, pro afeto, a gente tá ressignificando tudo isso esse ano, então eu conto com todos vocês que usam tanto das redes sociais, pra espalhar matérias e pra se comunicar, né? Que por favor divulguem essa ação que é muito bonita, e que visa o bem do próximo, e é disso que a gente precisa. Que desafio, né gente? Que desafio, olhando pra todo mundo aqui, aliás, é um desafio até fazer essa coletiva aqui. Eu quero parabenizar o pessoal envolvido no Teleton, na ACD, por ter que redesenhar esse Teleton. É um desafio grande, inventar uma nova maneira de levar o Teleton a todo mundo que tá em casa. Não podemos fazer grandes aglomerações no palco, então temos que fazer de uma maneira diferente. A sorte, eu acho que isso é uma coisa de Deus, é que a ACD e o SBT focaram no digital há dois anos. Quando começou o digital, começou com uma estrutura gigantesca, foi uma loucura aquilo. No ano seguinte, foi... Até você disse, Marcelo, não será um puxadinho, será uma nova estrutura, você disse isso. Não foi um puxadinho. O ano passado, tivemos o digital de novo, não tão grande como o primeiro. E veja só, vem uma coisa que ninguém esperava no mundo, uma pandemia. E todo mundo mudando a maneira de se trabalhar, de se fazer. Então, esse ano, o digital terá uma importância muito, muito grande no Teleton. O digital mudou na vida das pessoas. O e-commerce cresceu muito, as vendas online cresceram muito. Então, esse ano, eu tenho certeza que as doações através do digital, olha, as doações serão muito importantes. E o bacana é que o SBT sacou uma coisa, e a CD também sacou uma coisa muito legal dos gamers. Isso está bombando no mundo, está bombando no mundo. Até o tiozão aqui é gamer. Eu adoro jogar, ó. Eu não sei jogar, mas já... Você já está streamando no Twitch também? É, Twitch, estreiei ontem, já fiz uma live ontem. Fiz algumas... Jogo gamer muito tempo já no YouTube também. Fiz lives domingo no YouTube ontem. Enfim, eu adoro essas coisas. Eu achei muito legal. Quando eu peguei aqui, eu vi tanta informação legal. Falei, eu não vou decorar e não vou ler TV. Eu quero ler a ficha, porque a redação aqui foi muito bem feita. E eu quero ler isso aqui para vocês divulgarem. Olha só que bacana. O SBT Games vai dedicar oito dias de lives com mais de 120 horas de entretenimento gamer no digital. E aí vai engajar, lógico, a audiência toda e vai pedir a arrecadação para a CD. Isso é muito bacana. Certamente, isso vai ser a maior ação beneficente de gamer já feita no digital aqui no Brasil. Parabéns. Muito legal, muito legal mesmo. Acho que o desafio para todos nós aqui tem sido como atravessar essa crise que assolou o mundo inteiro e que tem, de certa forma, prejudicado tantas relações das pessoas. O Teleton sempre teve esse processo muito próximo do seu público com a preocupação de a gente estar fazendo um processo de prestação de contas sempre muito intenso daquilo que é feito com o recurso que cada brasileiro doa em prol desse processo tão importante que é tratar das pessoas que mais precisam do ponto de vista da deficiência, do ponto de vista da acessibilidade. E eu acho que esse compromisso que o SBT há vinte e tantos anos vem aqui cumprindo, esse ano vai ser muito maior. É um desafio muito mais complexo. É poder realizar um Teleton com a questão do distanciamento como nós estamos hoje aqui a um metro e meio de distância cada um para que a gente possa estar apresentando aqui essa coletiva sem máscara, por exemplo, onde tem que se adaptar a essa nova realidade mas sempre com o compromisso de conseguir, de alguma maneira, ajudar com que a Teleton contribua com os recursos necessários para que a CD mantenha a sua atividade. Sobre o Teleton, gente, eu jamais, jamais eles teriam que me desligar assim, forçada do Teleton. Eu ia ter que sair arrastada e capaz de eu voltar como voluntária secretamente de cabelinho disfarçado para ninguém saber que sou eu. O Teleton é muito importante para mim. Mudou a minha vida. Foi um dos primeiros contatos e ensinamentos que eu tive de solidariedade quando eu era criança e através do SBT. Então, é minha família, é onde eu pertenço e eu vou estar aqui todos os anos fazendo o que eu puder para contribuir com essa causa. A dúvida, o medo, é uma coisa que realmente me deixou assustada durante a pandemia, quando eu peguei o vírus. Por outro lado, o que fica disso tudo? Que a gente não precisa de nada material para viver. Nos momentos de maiores dificuldades, a gente percebe que o que realmente a gente precisa é do simples. É do amor, é da família, é do acolhimento. Coisas que a gente não encontra em nenhuma loja. Coisas que nenhum dinheiro compra. Então, eu não tenho dúvida que esse ano o Teleton 2020 vem com uma missão que por trás da doação a gente vai entender que a gente pode dar muito amor para as pessoas. Certamente, o desafio é fazer o programa. Mas quando a gente conta com a participação dos apresentadores Maísa, Celso, Eliana e tantos outros que vão estar no palco Ratinho, Danilo, enfim a gente sabe que vai fazer um programa com coração, com amor como a Eliana falou. A necessidade da ACD é enorme. Não tem como fugir disso. A ACD, não vou ficar aqui contando a história até porque eles sabem melhor do que eu. Eles dependem de doação. Seja da pessoa física ou da pessoa jurídica. As empresas ajudam. Nós também temos que ajudar. Eles têm um dinheiro do SUS. Um paciente custa 98 reais até 100 desses valores todos. O SUS paga 13 reais. Seis meses depois. Isso. E aí, como é que vive? Como é que sobrevive? Como é que faz a ACD se movimentar? Porque a ACD é movimento. Então, precisa. Essa necessidade é nossa. E as pessoas com deficiência precisam da ACD. Os meus filhos adoram o Teleton. Eles sempre ajudam. Toda vez que eu vou sair de casa meus filhos não têm mesada. Não recebem nada por mês. Meus filhos recebem quando eles me ajudam a fazer alguma coisa. Então, tem um dinheirinho lá quando me ajudam no YouTube. Quando ajudam a gravar um comercial. Eles não têm aquele dinheiro fixo. Então, eles não têm dinheiro. Tem um cofrinho com um pouquinho de moeda lá. E quando eu venho para o Teleton eles sempre me dão dinheiro para trazer para o Teleton. Sempre. E chego em casa e eles falam Pai, doei várias vezes para o Teleton. Então, eu sempre deixo muito claro a importância de ajudar as pessoas. Eles acompanham. Como eu sou o caçula de 12 filhos. Eles acompanham todas as... Eu não divulgo nada do que eu faço. Eu não faço só para a minha família. Mas eles acompanham tudo o que eu faço pelas pessoas. Então, eu sempre deixo claro a importância de ser solidário. De ajudar. De pensar no próximo. Se colocar no lugar do próximo. Logo no início da pandemia a gente fez o isolamento social porque a grande maioria dos pacientes ficaram em casa. E nós mantivemos uma estrutura mínima para atender exatamente esses casos que não tinham como esperar. Então, com toda a segurança com toda a proteção necessária exame do isolamento cada um no seu espaço com muito cuidado deu continuidade aos casos de emergência da fase de urgência da critério médio. O médico decidia não dar para esperar então terá feito e a gente tinha toda uma estrutura para fazer esse suporte. Alguns casos, por exemplo até de pacientes que estavam precisando de uma prótese de uma cadeira estava já pronta e entregou na residência desses pacientes. Nós levamos na casa deles e entregamos isso. Foi esse o trabalho que a gente fez logo em início da pandemia. Hoje já estão voltando para as unidades. A gente passou por tudo, né? No começo da pandemia nós tivemos uma queda importante das doações de pessoas físicas o que o Valdecir acabou de falar nós temos uma base de doadores que mensalmente fazem as suas contribuições porém, no mês de março e abril a gente teve uma queda de 10% nessas doações. As empresas que possuem N parcerias com a gente também tiveram seus impactos. Então, a gente num primeiro momento teve esse movimento de queda porém, depois isso foi mudando. A gente não teve um grande volume de arrecadação mas todos que estão aqui nesse palco eles fizeram alguma coisa para aceder a partir de abril e que foi dando para a gente esse gás esse fôlego e principalmente o recurso para a manutenção dos atendimentos. A Maísa fez a live o Celso está ajudando a gente num projeto a Eliana participou de uma live o Daniel fez uma live para a gente a Norma está fazendo o programa e o Maciel deixou a gente fazer o programa esse ano. Essa é uma das figuras mais esperadas de todos os anos que é o Silvio Santos se ele vai participar do Teleton ainda que de forma remota. Gente, o Silvio Santos participa do Teleton desde sempre agora estar no palco não, certamente remotamente é difícil falar não posso prometer isso pedir a gente vai mas se ele vai poder é outra história o que importa é o seguinte a gente tem uma missão muito grande uma responsabilidade muito grande para executar e é fazer o programa e o programa é feito alinhado com todas as pessoas cada um no seu horário cada um tocando as suas histórias cada um fazendo as suas apresentações o Teleton é uma soma de todos eles claro que seria interessante ter o Silvio mas ele está de alguma forma ele está com a gente só de ceder a emissora ceder o espaço ele está aqui gente a Eliana vai emprestar o celular dela aqui é isso aqui para ele gravar uma mensagem está muito bom o celular dela meu celular está muito embaçado porque quebrou bem na lente mas enfim você falou tudo é verdade ele está independentemente da imagem em si mais uma vez está está presente há tantos anos abrindo as portas da sua emissora e parando a emissora para uma causa tão nobre e tão especial como é o Teleton e a CD aliás ele sempre trabalha no Teleton encerrando o Teleton e ele vai até uma da manhã até ali que não é habitual na vida dele é uma doação mesmo muito 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 bonita são artistas no palco dos nossos apresentadores o Daniel que hoje está remoto estará no palco para a nossa alegria também Daniel Abravanel Daniel cantou ai você também e a família Abravanel está representada pela Patrícia Rebeca Silvinha Tiago enfim estarão sim no palco no dia 7 de novembro às 10 e meia da manhã na tela do SBT com flashes na programação desde as 7 da manhã quem quiser saber mais detalhes é só seguir as páginas do Teleton nas redes sociais arroba Teleton Oficial é isso gente Teleton 2020 a gente precisa de você obrigado e boa tarde tchau 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 tchau